A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 23 de maio, segunda-feira. Eu gostaria de entender qual o grau de importância da passagem do governador do Estado, Rodrigo Garcia, por Araraquara, nesta segunda-feira, dia 23 de maio. Aparentemente, politicagem e gastos públicos desnecessários, além, evidentemente, do puxa-saquismo de prefeitos, vereadores, presidentes de partidos, lideranças que se curvam, todos interpretados como servos na conservação das benesses impostas por cargos que lhes garantem o sustento de cada dia. Se fosse, então, de toda válida a mobilização de um governo compreensivo aos problemas de cada município, é lógico que não precisaria ele sair da capital e percorrer mais de 20 regiões do Estado de São Paulo para conhecer os problemas que cada cidade tem. Então, mera politicagem de um governo fora da área, pois dentro da área está a falta de medicamentos, está a falta de respeito ao ser humano que se enfilera nos corredores dos hospitais em busca, pelo amor de Deus, de uma cirurgia. Está a falta de recursos para dar vida às ruas e às avenidas todas esburacadas e também a falta de atenção à conservação de estradas, estradas vicinais e por aí vai, gente. Pelo que consta, Rodrigo Garcia tem para com a população do bairro dos Machados, Guarapiranga, Ribeirão Bonito e a nossa população, uma dívida que se resume na construção de uma ponte cujo projeto miseravelmente se arrasta por mais de dois anos. Eu nunca vi uma ponte tão demorada para ser construída. Difícil acreditar que uma pequena ponte com menos de 20 metros de comprimento por cerca de 10 metros de largura demore tanto tempo para ser reposta no seu lugar. Podem dizer e apontar que apareceram percalços no meio do caminho. Ainda assim, fica pior a emenda do que o soneto, porque falta de gestão e comprometimento com a ignorância poderiam ter aberto os olhos das pessoas diretamente envolvidas na criação e na construção do tal projeto. Mas é inadmissível que se dê cabeça à ponte e se abandone na formatação da planta os braços e as pernas. Esse desleixo é natural se avaliarmos os especialistas que servem por naturalidade e conhecimento o administrador público. Se o governador já tem um precedente de promessa e descumprimento da palavra, não há então como acreditar que a vida dos mais humildes que aguardam por remédios, por medicamentos, cirurgias, isso tudo vai melhorar. E quando nós vemos essa gente mendigando qualidade de vida e respeito aos simples direitos de morrer em paz, que nos perdoa o governador e, por extensão, todos os políticos, claro que há exceções, gente. Nós sentimos uma desesperança na vida de cada ser humano que aqui reside. Dentro de um português rasgado, particularmente a vinda de Rodrigo Garcia, governador do Estado, essa vinda não fede nem cheira, como diriam os antigos. Simplesmente é uma passagem em tempos eleitorais, vergonhosa, sustentada pelo dinheiro público, para anunciar o que vai nos oferecer por direito adquirido e, talvez, o que vai oferecer se transforme com essa promessa que jamais será cumprida, ele, então, não precisaria nem sair de São Paulo para vir aqui e anunciar o que não pode fazer. Mas esse é o ponto de vista do nosso editorial.